A assessoria de imprensa do governo do estado informou que a empresa que abandonou a obra será responsabilizada de acordo com o contrato e que um novo processo de licitação para terminar as moradias já foi aberto. O projeto de lei que tramita na comissão de constituição e justiça do senado pretende tornar obrigatória a travessia segura em todo o Brasil. A ideia partiu da deputada federal Perpetua Almeida e se aprovada vai alterar o artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro. O sinal de vida que torna obrigatória a travessia segura nas faixas de pedestres já está em atividade há mais de 13 anos em Brasília e está prestes a virar referência nas ruas e avenidas de todas as cidades brasileiras. Ao chegar na faixa basta a pessoa balançar o braço pedindo passagem aos motoristas e motociclistas que são obrigados a dar preferência ao pedestre. A ideia de estender a proposta para todos os estados brasileiros partiu da deputada Perpetua Almeida através de um projeto de lei que tramita em caráter terminativo na comissão de constituição e justiça do senado e se aprovado sem emendas seguirá nos próximos dias para a sanção do presidente da república. Em Brasília a proposta é de autoria do senador Cristóvão Buarque que apoia a inclusão do sinal de vida no Código de Trânsito Brasileiro. Pela importância da matéria o jornal Correio Brasiliense publicou ampla reportagem neste final de semana sobre o projeto de lei da deputada Perpetua Almeida. A matéria tem como título respeito a faixa ganha o país. Eu fiquei muito animada com a aprovação e a celeridade desse projeto até porque lá no senado vários senadores que reconhecem a importância da faixa de pedestres para salvar a vida também nos ajudaram. Esse projeto inclusive ele foi muito mais rápido do que outros projetos que já apresentei na casa. O que a gente quer é que Rio Branco e o resto do Brasil possam respeitar a faixa para ajudar a salvar vidas.